Caparabim Caparabim Os cariúas gafanhotos devoraram o chão A mulher da natureza virá Quem aplacará o campo a xamã, xamã Quem aplacará o campo a xamã, xamã Batucada! A diversidade rítmica do festival Batucada! Queimadas, calor mortal, brasa infernal Eferas botânicas, cinzas dançadas em plantas e animais Dornados são tortas letais Em terras continentais Nas profundezas abissais Emergen seres sobrenaturais O futebol Jacruma, Mariri, Jacruma Dos nossos camarampis, vinho das almas bebi Vinho de Deus é bebi Vinho de Deus é bebi Vinho de Deus é bebi, vinho de Deus é bebi Vinho de Deus é bebi Vinho de Deus é bebi E a coleta é beijo, a laranja, os peca-cari Doce que é tom de cor Sente arrepios, teu corpo levitou Falei com criaturas, desafiei Desafiei, 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 desafiei E aí o Oscar Sou o cara do brilho, a cura vem de ti E aí o Oscar Eu sou o verdadeiro, eu sou o cara do mal E aí o Oscar Tem vida na floresta, tem que dormir em branca Acha-me em cá Baixa dos sonhos, baixa dos sonhos Acha-me em cá Água, rainha e fogo 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 Senti arrepios, meu corpo levitou Falei com criaturas, desafiei Desafiei, 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 desafiei A natureza está curada Os campas celebram a cura da terra Camarambi, ayahuasca Sou que a glória também, a cura da terra Ayahuasca Sou que a glória também, a cura da terra Se luta como mal Ayahuasca A vida da floresta, seguindo o ritmo e canta Acha-me em cá Mas é dos sonhos, mas é dos sonhos Acha-me em cá Água, rainha e fogo Água, rainha e fogo Água, rainha, água, rainha e fogo 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 Agorra ele fogo Agorra ele fogo